O que é a Santa Dica de Goiás? O que é a Santa Dica de Goiás? Benedita Cipriano Gomes participou ativamente também da Revolução de 30, nos acontecimentos que se desenrolaram em Goiás. E em 1932 ela foi convocada pelo governo goiano para ir para São Paulo, combater os paulistas na Revolução de 32, conhecida como Revolução Constitucionalista. Você já deve ter ouvido falar. Então, é uma figura impactante. Ela, inclusive, veio ao Rio de Janeiro em 1926. Santa Dica foi amiga de figuras importantes da nossa política, por exemplo, do presidente Juscelino Kubitschek. Então, é uma história realmente importante para você que estuda sobre movimento messiânico no Brasil. O segundo trabalho é esse livro aqui. Um livro de 788 páginas, com registros sobre Santa Dica, a Benedita Cipriano Gomes, desde 1924 até 2014. São jornais nacionais, de quase todos os estados da federação, e jornais estrangeiros, jornais franceses, já com tradução, inclusive jornal em língua alemã, falando sobre a nossa Joana d'Arc. Então, para você que trabalha especificamente com o movimento de Santa Dica, está aqui um trabalho importante para você conhecer, que são os registros. São mais de 290 registros sobre a Benedita Cipriano Gomes. E dizer também que, assim, tirando uma dúvida, são livros distintos. Algumas pessoas estão fazendo confusão, achando que se trata do mesmo trabalho, com capas diferentes. Os dois livros foram lançados agora, em 2023. Então, o primeiro é esse aqui, 480 páginas. E o segundo, Santa Dica e a Imprensa, tá bom? São livros que estão sendo comercializados pela editora Wicrep. O selo é do autor. Se você também deseja publicar com esse selo, você pode procurar o reverendo Davidson Bignam. Eu vou deixar aqui toda a indicação, para que você possa adquirir os trabalhos, ou se você deseja também publicar com este selo. O livro verde, esse aqui, eu ainda tenho alguns exemplares em mãos. Você pode adquirir, eu vou deixar aqui tudo anotadinho, para que você possa adquirir o livro. Já esse aqui, você só vai encontrar na editora Wicrep. Eu vou deixar o link, está sendo comercializado só pela editora. Eu não tenho mais como vender esse texto, tá bom? Só por lá mesmo. Então, fica aqui a nossa indicação hoje, a nossa dica sobre Santa Dica. Você que gosta de trabalhar com o movimento social, com o messianismo no Brasil, com o catolicismo popular, são livros, assim, importantes para a sua pesquisa. Um abraço a todos vocês, obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.